Olha aí, meus amigos, o saguinho, ó. Tá cheio de saguinho aqui, ó. Que coisa linda, ó. Olha eles ali brincando, ó, no pé de ato, ó. Meus amigos, você que tá entrando nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Olha que coisa linda, meus amigos, esse saguinho, ó. O galo ficou ali na frente, mas eles estão fazendo a festa aqui, viu? Estão fazendo a festa, meus amigos, ali, ó, brincando, ó. Olha que coisa linda, meus amigos, é inédito isso aqui, ó. É um bichinho assim, esperto, viu? Eu acredito que eles não tão vendo a gente, e se tiver, eles não tão muito se sentindo ameaçado, não. Até porque a gente não faz nenhum mal, né? Mas eles são assim, né? Acha que a gente vai pegar eles, sabe? Esses macaquinhos são assim, viu? Estão ali, meus amigos, só brincando. Estão se achando ali, viu? Estão brincando à vontade. Estão se achando ali. Estão se achando ali, viu? Eles estão brincando, eles gostaram dali. Eles estão brincando, um atragarrado no outro. Olha lá, meus amigos, agarrado. Deitado no puleiro, se achando, ó, bichinho. Tá cheio de macaquinho aqui, meus amigos, olha que coisa linda. São brincalhas. Tu tá vendo aí? Vai beber a água da... Será? Olha pra isso, meus amigos, que festa. Os bichinhos, são tão fofinhos. É tão, assim, inofensivo, né? Tá vendo? Agora eu não tô vendo, é o bichão. Ele tá deitado ali, ó. Que não dá pra ver. Tu pensa que ele não entra aí, não, é? Ele entra, carrega e leva o peixão. A gente não vê, não. Eles brincam na natureza. Eles agarraram um no outro, ó, brincando, ó. Vem pra ali, olha. Que coisa linda, ó. É porque ele sabe que a gente não vai fazer mal a eles, né? Olha, por isso que a boca só deixava com uma boquinha d'água dessa aí, ó. Vê que tá indo a mim, ó. Mas o bichinho dele, ó. É. Ele bebeu. Pulou lá no quintal da mulher. Olha, olha ele lá, olha. Cuílios agarrado ali, ó. Entra, minha. Tu é quem pensa. Ele pega as coisas, eles pegam. Quando eles veem que não tem ninguém, eles caem, eles arrancam as coisas. Pega a banana, pega essas coisas, entende? É. Olha em cima do pau ali, ó. Olha, olha. Foi só a gente se recuar, ó. Tava tudo aqui dentro. Tá vendo aí? Eles estão gostando. Eles estão gostando. Não, 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 não. É. Pega em cima do poleiro. É. Pega em cima do poleiro. Tá. Pega em cima do poleiro. Olha aqui, olha aqui, eles mandam os passarinhos, tem dois. Eles estão esperando pegar o passinho, os pintinhos. Deitado. Mas estão se sentindo aqui, olha só. Essa foi a outra. E aqui no rio eu digo que saiu de água, assim que tem a serola. E aqui no rio eu digo que saiu de água, assim que tem a serola. E aqui no rio. E aqui no rio eu digo que saiu de água. Eita, o bichão velhão ali, meus amigos. Eita, vem outro em cima, são três. Eita, esse é o macho, né? É, esse é o macho, com certeza. Tem muito, ó. Vem outro lá atrás, ó. Três, ó. Eita, como que tá lindo! Vão descer também. Ele tá olhando pra gente, tá olhando aquele ali, ó. Esse do pé de a serola, ó. Tá olhando pra gente, esse novinho. Olha, olha, olha. Olha, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Olha os quatro daquele lá. É. Achei, é como tem demais, né? Queria, meu Deus. Tem muito. Já aquele que desce pra cá, tá olhando. E aí, olha. Tem que sair aqui, né? Olha aquele com as perninhas, o bichinho, rapaz. Com as perninhas ali penduradinhas. Eles são espantados. Eles ficam todo o tempo olhando. Eles estão vendo a gente, viu? Tá, tá vendo. Tá vendo que a gente tá fazendo nada. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Por isso que eles estão tranquilos. Aqui, olha, era o macho da frente. Ele é o dominante. É. Aqueles dois estão agarrados ali, ó. Oxe. A brincadeira aqui, tá, é... Olha só, meus amigos, agarrados em cima do pé de acerola, brincando. A brincadeira aqui, tá, é apertado ali. E o outro tá ali, ó, deitado em cima do coisa. Umas coisinhas fofas, né? Provavelmente, se dois aqui, sejam os marinhos, ó. Seis dois. Provavelmente. E pra ali, brincando. Xixi. Tem muito sonho, né? Tem. Olha o outro lá em cima do pé de mango, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Aí é que eles fazem uma festa, ó. Eles estão aqui pra merecer. Pra merecer. Esse festeiro todo, imagina bem. Esse sonho é uma comédia, viu? Olha lá, com tanto. Olha eles lá, ó. Olha aí, meu pé de coisa, ó. É sonho de barra. Eu não sonho aqui. É sonho de barra, viu? É sonho. Olha aí. Se inscreva no canal.